Gente, olha que resultado maravilhoso. Sua sobrancelha é cicatrizada. Olha só que maravilhoso esse resultado. Faça fio a fio. Cicatrizada. Que lindo. Ficou muito bom. Muito bem cicatrizada. Gente, vocês viram que ficou bem lindo, né? Bem cicatrizado. Você consegue enxergar a técnica delicada. Dá para ver perfeitamente a técnica. Claro que eu fiz o retoque para ficar ainda mais nítido, né? E ficou top. Mas essa cicatrização já ficou muito bonita. E infelizmente não são todos os retoques que voltam assim. E muito profissional se frustra quando não chega um retoque tão nítido, tão perfeito, né? Tão intacto. Gente, tem vários fatores que impedem uma boa fixação de primeira, tá? Vários fatores. Mas uma coisa que você, profissional, tem que ficar ciente é que se não fixou muito bem no primeiro momento, não significa que não vai fixar no segundo. Após o retoque, o corpo da cliente já criou anticorpos para esse pigmento. Então, avise a sua cliente, olha, pode ser que fique retoque, pode ser que não. Nenhum profissional pode garantir a cliente, olha, a gente vai fazer o seu procedimento e não vai precisar de retoque de jeito nenhum. Não tem como a gente afirmar, porque após o procedimento, o corpo da cliente vai começar a passar pelo processo de cicatrização. E muita coisa pode acontecer durante esse processo. Mas também tem atitudes que o profissional pode tomar durante o procedimento que colaboram para uma boa cicatrização. Por exemplo, você faça uma asepsia perfeita dessa pele. Eu tenho usado o álcool 70 para fazer a primeira limpezinha. Eu uso o álcool 70. Depois, eu uso um gelzinho esfoliante. Claro que não muito abrasivo, tá? Um gelzinho esfoliante bem sutil. Aí eu fico de 2 a 5 minutinhos ali dando uma esfoliada nessa área. Após limpar esse gelzinho esfoliante, eu uso um adstringente. Ou seja, eu trabalho muito bem essa pele antes de começar esse procedimento. Por quê? Se a pele não estiver muito limpa, o corpo já vai criar um mecanismo de defesa contra o pigmento. Porque o pigmento é um corpo estranho. Houve uma lesão, através da lesão entrou o pigmento. E o corpo da cliente já vai criar um mecanismo de defesa contra esse pigmento. Se a pele não estiver muito limpa, se tiver alguma bactériazinha nessa pele, esse mecanismo de defesa vai ser dobrado. Então, o corpo vai trabalhar ainda mais para expulsar qualquer corpo estranho que tenha entrado através dessa lesão. Então, a pele perfeitamente limpa é um dos fatores que ajuda na fixação perfeita desse pigmento. Tem a lâmina correta para cada tipo de pele. Tem também o material de qualidade. e é um dos fatores que responsabiliza również o que de em1950 e do significado da humanidade. E, como é, dos mecanismos umguson, como um dos fontes enfim que como um dos Haters Santo dinistas,